e sequestram um motorista de aplicativo. Onde isso, Renê? Em Várzea Grande. Só que na fuga, já na região do Cochipó, aqui na capital, um dos criminosos, que conduzia o carro da vítima, ele perde o controle e arranca um ponto de ônibus e também uma árvore. Com o impacto, o motorista sequestrado e um dos ladrões, eles sofreram graves ferimentos. Você vai acompanhar tudo agora. Tintim por tintim, chega mais. Vem comigo aqui, obrigado pelo carinho, até meio de 10. Ei, você, você e eu, na reportagem de José Porto, na tela do Cadeia, para começar a sexta. Vai! Transcrição e Legendas Pedro Negri O criminoso que estava na condução do veículo perdeu o controle da direção nesse ponto aqui, já numa calçada que dá acesso ao hipermercado no bairro Vista Alegre, em Várzea Grande, e ele simplesmente veio colhendo tudo o que tinha pela frente. Aqui, em um ponto de ônibus, o impacto do veículo foi tão grande que arrancou, inclusive, uma árvore e esse ponto de ônibus. A gente vê ali os parafusos da estrutura metálica do ponto de ônibus e essa árvore que bateu bem na lateral do veículo. Claro que ele acabou projetado já adiante. Tamanha velocidade que os criminosos estavam com esse carro, porque a suspeita, é claro, que o motorista do aplicativo, ou seja, o proprietário do veículo, estaria no banco de trás. Porque no banco do motorista, a polícia conseguiu prender Matheus Souza de Paula. A identificação inicial desse criminoso que está preso, ele conseguiu, apesar do impacto todo, sair, foragiu aqui pela avenida, mas ele foi contido por pessoas que estavam aqui pelo local, principalmente motociclistas que passavam aqui na Fernando Corrêa. Já o outro criminoso, que estava na companhia, o comparsa do Matheus, identificado como Eudes Natan, também está internado no pronto-socorro de Cuiabá. Agora, o motorista do aplicativo, a vítima, está internado em estado grave. Informações que nós obtivemos da polícia é de que ele está em coma no pronto-socorro de Cuiabá. E a polícia já apurou que, na realidade, o que os criminosos fizeram? Eles, possivelmente, sequestraram, renderam esse motorista na região central de Varsa Grande, que já estava aqui pelo Cochipó, quando, em alta velocidade, o criminoso perdeu o controle e acabou arrancando esse ponto de ônibus em uma árvore. Porque, logo em seguida, que a polícia já estava na ocorrência, policiais do 9º Batalhão obtiveram a informação de que o pai desse rapaz do motorista do aplicativo, que é o proprietário do carro, teria procurado ajuda lá no 4º Batalhão, informando para a Polícia Militar de Varsa Grande, que o filho que estava trabalhando teria sido sequestrado por criminosos. A polícia encontrou dentro do carro um revólver 38 carregado de munições, possivelmente a arma utilizada pelos criminosos para render o motorista, roubar o veículo e fazer esse sequestro. O que não se sabe ao certo ainda é se a polícia já estava acompanhando esses criminosos aqui na Fernando Corrêa ou se eles acabaram aí preocupados com a aproximação de alguma viatura. Porque, depois que o pai do motorista procurou a polícia no 4º Batalhão, todas as polícias já estavam informadas dessa ocorrência e fazendo um levantamento durante a madrugada. Até porque o fluxo de veículos é bem menor durante a madrugada e a polícia já estava em alerta quanto a essa ocorrência quando o pai desse motorista já teria anunciado para o 4º Batalhão, pedindo apoio, avisando que o filho tinha sido sequestrado e tinha um carro roubado por criminosos na cidade. Com as imagens do Valdeir de Moraes e o apoio técnico do Olavo, José Porto para o Cadeia Neves. Obrigado, José Porto, pelas informações. É impressionante como a criminalidade age, né? Agora, coitado do motorista, se ele não tiver seguro desse carro. Aí não tem nem o que dizer, amigo. Olha, esse é um motorista, ó. Ele ficou dentro do carro porque ele estava sendo mantido refém pela criminalidade. por esses dois bandidos, vagabundos, que foram atrapalhar o trabalho, o ganha-pão de cada dia desse trabalhador. E ainda, quando bate o carro na parada de ônibus e arranca uma árvore, o cara quer sair correndo. Mesmo machucado, quer fugir o E. Na hora de tocar o terror, é o valentão. Mas na hora em que a M acontece, aí o cara quer desaparecer. E tem um comparsa que logo, logo... Ah, não, já está internado o comparsa também, né? Em estado grave. Tomara que o motorista consiga se recuperar. E a gente torce para que ele tenha seguro. Porque esse carro, na realidade, olha aí, ó. PT não tem nem o que dizer. E que Deus restaure a saúde de mais um trabalhador brasileiro. Aí você diz assim, René Abande Darzo, em para por aí? É claro que não, né?